Então pessoal do canal Segredos do Agress, passando aqui para vocês, aqui tem sainha evangélica apenas a 10 reais, olha aqui cada uma mais linda do que a outra, dá só uma olhada aqui como fica em cima do joelho, observa só aqui as cores que temos aqui, aqui você vai encontrar no calçadão Miguel Arraes, o famoso poeirão, que material é esse Luana? Suplex, aqui é tamanho do M ao GG, PMG GG apenas a 10 reais, é suplex, observa só aqui o tamanho, olha como fica no joelho, qualquer evangélica pode usar essa sainha aqui minha gente, olha, ela estica, ela tem bastante elasticidade, como vocês estão aqui observando, minha gente, uma saia dessa apenas por 10 reais, deixa aí nos comentários, vocês vão ganhar bastante dinheiro vendendo pelo menos por 20 reais na loja de vocês, não é isso minha gente? Qualquer pessoa compra uma saia dessa por 20 reais em qualquer loja, física ou online, olha aqui a diversidade de cores que vocês tem aqui na banca de Luana, aqui é Rua H, Banca 14, Calçadão Miguel Arraes, famoso poeirão, então minha gente, muita gente aqui, como vocês estão aqui observando, ela está fechando ali um pacote, porque bastante pedido a Luana tem aqui, não é isso Luana? Então Luana está aqui disponível para atender a vocês, através aqui do cartão que eu vou estar aqui passando, olha, dá um print, dá uma pausazinha, um print e faz tua anotação, Luana, aqui você atende pelo Pix, atende pelo Pix, no cartão, cartão nome, só Pix e dinheiro, ou melhor, em espécie, aqui na banca de Luana, então apareçam por aqui, venham fazer suas compras pessoalmente, porque vocês escolhem as cores, ou então vocês fazem o pedido com esse número que eu passei aqui, está aqui, deixando aqui para vocês, essas maravilhas, por um precinho ótimo, apenas a R$10,00, deixa aí nos comentários, já procuraram aqui no Moda Centro, um valor desse apenas por R$10,00, eu acho que está difícil de encontrar, só aqui em Luana vocês vão encontrar, essa diversidade de cores, e esse precinho excelente, que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, você que não é inscrito, deixar um like e compartilhar com suas amigas ou seus amigos que também vendem esse material, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.